Então, vamos lá. A sopa vai ser de batata doce, como vocês podem ver. Essa é bem grande, olha. É bem grande, o tamanho da minha mão, né? O tamanho da batata. Ela é fininha aqui, mais gordinha aqui, mas é pesadinha e é bem grande. Eu vou fazer de batata doce e vou ir gravando pra vocês. Eu vou lavar ela agora, vou limpar, descascar e venho aqui com vocês. Então, meus amores, depois que eu lavei, tirei a casca e cortei em rodelas, eu coloquei aqui nessa panela e cobri com água. Eu vou colocar um dentinho de alho, vou descascar ali o alho. O Rafael começou a chorar e não consegui mostrar, mas eu vou descascar o alho. Só um dente de alho e vou colocar aqui no meio e vou levar no fogo e vou deixar cozinhar, vou deixar ficar bem molinha. Quando tiver bem molinha, eu volto aqui pra vocês e mostro. Gente, já coloquei a panela aqui no fogo, tá no fogo baixo, porque eu vou ter que lidar a mamar ao Rafael, porque ele tá chorando muito e não vai deixar eu fazer nada. Então, quando tiver molinha, já volto aqui e mostro pra vocês como é que tá. Gente, já tá... Ui! Já tá bem molinha, ó. Tá vendo? Já tá bem molinha, o Rafael tá lá chorando. Vou lá pegar ele e vou terminar aqui. Então, segue o vídeo com ele chorando, porque senão isso eu acho que tá horrível. Tem, vou dar uma pausa aqui. Gente, como vocês viram, não sei se vão conseguir ouvir bem esse vídeo. Quer dizer, essa parte do vídeo, né? Eu tirei um pouco da água que ferveu. Eu tirei um pouco da água e coloquei tudo no liquidificador e agora eu tô batendo. Deixa eu bater aí por algum tempinho, só pra ficar mesmo bem trituradinho. Tá fácil, né? Porque cozinhou. Gente, Acabei aqui, ó. Desliguei, né? Vou mostrar pra vocês aqui como a colher, a consistência que tá. Aí vocês fazem do gosto de vocês, né? Se quer mais grossa que isso, se quer mais ralinha. Eu gosto assim. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ela tá. Peguei uma colher. Então, a consistência dela tá assim, ó. Eu gosto assim. Agora eu vou dividir nos... Desculpa que agora ele tá no meu colo, porque ele tava chorando, né? Agora ele tá no meu colo. E agora eu vou dividir nos potinhos e coloco pra congelar. Então, meus amores. Depois que eu coloquei nesses potinhos aqui, ó. Tudo separadinho. Uma quantidade... É a quantidade que ele costuma tomar, né? Aí depende do... Do bebê de vocês. Ele costuma tomar um potinho desse aqui todo. Eu ainda dou na mamadeira pra ele. E eu agora, no início do próximo mês, vou começar a dar na colher. Porque ele já tá ficando mal acostumado. Eu ainda vou... Eu fiz ela um pouquinho assim, mais ralinha. Porque eu coloco na mamadeira. Não tá tão rala, né? Tá boa. E a partir do mês que vem, eu vou começar a dar a sopa pra ele na colher. Porque já tá na hora, né? Ele já tá com seis meses. Mês que vem ele faz sete meses. E eu vou começar a dar na colher pra ele. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Se inscrevam no canal. E me sigam lá no Instagram. Que eu vou deixar passando aí. Não custa nada se inscrever. Tem muita gente vendo o vídeo. E que não é inscrito no canal. Que eu estou atenta a isso. Então, gente. Vão lá. Se inscrevam no canal. Pra me ajudar. Fazer o canal crescer. E eu conto com o feedback de vocês. Deixa aí no comentário. Se vocês fizerem em casa. Se vocês fizerem. Vai aí no comentário. Deixa aí. E me diz se o bebê gostou ou não. Se vocês também gostaram ou não. Tá bem? Um beijo grande pra vocês. E até o próximo vídeo.